Música 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 Se você foi lá, foi eu aqui Se você é feliz, eu não quero ser Se você foi lá, foi eu aqui Se eu te saudar, a minha vida pode gostar Pois a minha vida, o mundo inteiro, você tem Toda a minha vida, a minha vida é se não quiser E você botou a reval, a minha vida pode gostar Pois a minha vida, a minha vida pode gostar Pois a minha vida, o mundo inteiro, você tem O mundo inteiro, você tem Eu falo o que a minha vida O mundo inteiro, você tem Eu falo o que eu tenho Eu falo o queindigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL